Espalha o link para a galera, Alisson direto, gol do Palmeiras! A chegada do Botafogo, Moisés, Gordo, bateu direto, gol de centro, avante, azul! 20 minutos, primeiro tempo, 1x0 Palmeiras, Chuchu, levantou o segundo pau, a bola viajou, de cabeça, Guego tirou, Leandro tem sobra, Redi! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Denis Amorosa, mandou na frente, tira o queque, Vitor, deu certo já o contra-ataque do Palmeiras, o Botafogo ia saindo, Vitor, por dentro, Leandro, ajetou, que bola para a batida! Gol do Palmeiras! O segundo dele, o terceiro do Palmeiras! Veio para a câmera do Tá Na Rua!